Nos últimos dias, muito se tem falado sobre a possibilidade de reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira, que juntos empregam mais de 9 milhões de pessoas em todo o país. Mas, na prática, o que significa e quais as consequências dessa medida para a indústria e também para o trabalhador? Luciana Mundim, gerente de assuntos tributários da FIENG, é quem responde essa pergunta. Seja muito bem-vinda, Luciana. Oi, Caio. Tudo bem? Tudo ótimo. Quando a gente fala em reoneração da folha, parece que alguém foi totalmente desonerado, o que quer dizer que alguém não deixou de pagar imposto. Essa não é uma verdade neste caso. O que houve foi uma mudança na base de tributação que migrou da folha de pagamento para esses 17 setores, dentre eles setores industriais, mas também setores importantes para a economia como um todo, aqueles que a gente vê todo dia, por exemplo, transporte de passageiros. E esses setores saíram de uma tributação sobre aquela folha, sobre o valor da massa salarial que eles têm e passaram a pagar um percentual variável, dependendo do setor, sobre a sua receita bruta. E o que isso significa para nós, para eles, para esses setores, mas também para nós indivíduos? Que é possível para esses setores, uma vez que eles já não pagam sobre a massa salarial, que eles, por exemplo, aumentem os salários ou empreguem mais pessoas, sem que isso onere diretamente mais este custo de tributação. Esse custo vai se recair quando eles tiverem uma receita maior e, portanto, essa base é muito mais palpável do que simplesmente aumentar uma folha de salário. E essa mudança, qual que é o impacto que a gente pode citar, caso ele exista, para o trabalhador ou isso não existe e para o setor industrial como um todo, o setor produtivo? Quando nós estamos vivendo hoje essa mudança e a gente tem visto isso muito perto, desde a pandemia, as pessoas, por exemplo, procurando para uma compra internacional, em vez de comprar o produto interno, muitas vezes achando que aquilo é muitíssimo mais barato, e esse exemplo mostra como que é importante essa visualização de custos que são ocultos das empresas e que toda a sociedade arca com esses custos. A folha, essa tributação da folha é justamente essa. Por isso que a gente defende que nem seriam só esses 17 setores que deveriam ter essa mudança. Nós precisamos, para dar força ao país, para ele crescer, para que nós possamos aumentar a massa salarial, aumentar a empregabilidade, que nós possamos rever toda essa tributação. E essa discussão já é longa. No final do ano passado o governo federal entregou essa medida provisória, agora essa discussão chega ao Congresso Nacional, várias reuniões para tentar chegar a um acordo. A gente consegue definir setores que seriam mais prejudicados com essa questão? Seriam vários? Como que a gente pode definir isso? E existe alguma forma de reduzir esses impactos negativos? A desoneração, essa chamada a desoneração da folha, esse sistema de tributação, ele vem de 2011. Ele, nesse histórico, ele mudou os setores que estavam sendo abrangidos e o Congresso Nacional prorrogou a tributação para os últimos 17 setores que estavam nesse sistema. Ocorre que a medida foi vetada pelo governo federal, retornando ao Congresso, foi promulgada pelo Congresso e aí, como até muitos estão usando o termo afronta ao próprio Congresso Nacional, edita-se uma medida provisória. A medida provisória é uma norma que tem força de lei, mas que precisa ser revalidada pelo Congresso Nacional. E a medida provisória está na nossa Constituição para ser usada quando é extremamente relevante, quando demanda uma urgência que não aceitaria o próprio processo legislativo. O caso não é esse, tanto que a prorrogação vem de um processo legislativo. Luciana, e nesse ponto, seriam alíquotas graduais? Como que funcionaria essa volta dessa tributação? Só para a gente entender. As alíquotas seriam graduais no tempo. A medida ela propôs duas tabelas, que são anexas à lei, diferenciando. Numa primeira tabela, que está, por exemplo, o transporte. Numa segunda vai entrar, por exemplo, o Cortuny, que são as indústrias, elas estarem mais nessa segunda tabela. E ela vem uma progressão no tempo, começando a uma alíquota menor e passando a uma alíquota que é crescente até chegar a uma alíquota próxima dos 20% atual. Nós estamos chegando ao finalzinho, mas eu queria voltar em um ponto interessante que você citou nas suas primeiras respostas. A questão do trabalhador. A gente pode se dizer que ele vai perder algum direito? Existe isso ou não? Porque muitos têm visto nesse assunto, tem se difundido na mídia, então, para a gente poder até desmistificar determinados pontos. Esses valores referentes à contribuição previdenciária, eles não são diretamente entregues ao trabalhador. É uma aneração da folha, assim como é, por exemplo, o fundo de garantia. Mas o fundo de garantia, ele vai reverter no tempo ao trabalhador, propriamente dito. Não é esse o caso dessa parcela relativa à contribuição previdenciária. Ela é num futuro para possivelmente arcar com a Previdência. Deveremos seguir acompanhando, né? Com certeza. Na área tributária, a gente não pode falar que tem monotonia. Com certeza não acontece. Luciana, muito obrigado por participar conosco. Foi muito esclarecedor todas essas questões que você trouxe aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.